Tanto de gelo, vendo a galinha dançadinha, você tem que botar as outras também, ó, parece que a gente congelou, né, abriu, cadê a briga do pessoal que a gente quer, sabe que não é montagem, né, cadê os miúdos, só gelo, joga na rede, joga na rede, ó, só gelo, todas as galinhas Então, cheia de pedra de gelo, é uma satazinha, é isso, mãe.